Esse vídeo é um oferecimento Meeple BR E aí rapaziada que assistiu Aftermath e estamos de volta E hoje com top editoras nacionais da Meeple BR Quando escrevi o roteiro do projeto top editoras nacionais lá no início do ano Eu me lembro que a Meeple BR só tinha um top 3 Mas a editora cresceu tanto de lá pra cá Que hoje eu já consigo fazer um top 5 dos jogos que eu joguei dela Que eu gosto bastante Então vamos começar esse top 5 aí O meu quinto colocado é Fireteam Zero Fireteam Zero foi um dos primeiros reviews aqui do canal Um amigo meu pegou no Kickstarter, recebeu, jogou e virou pra mim e falou Fabrício, o jogo é muito ruim E eu fiquei bem bolado porque o jogo é lindo As miniaturas são maneiríssimas A arte é bem bacana Mas o meu amigo tinha dito que a jogabilidade dele não era legal Só que como o Aftermath tava no início Ele virou pra mim e falou Vamos jogar pra você poder gravar pro canal Depois eu ponho pra vender Beleza, a gente se encontrou Colocou pra jogar E o jogo brilhou na mesa Mas por que disso? O meu amigo que jogou e não gostou Disse que jogou as primeiras missões E não curtiu muito elas Porque sempre que o grupo se separava Todo mundo morria A missão que a gente jogou junto era uma missão da caverna Onde não tinha muito como espalhar Então o nosso grupo de 4 jogadores acabou todo mundo indo junto E conseguir cumprir os objetivos de maneira difícil Mas no que não era impossível de todo mundo morrer atropelado pelos bichos Aí ele virou pra mim e falou Cara, é outro jogo Aí eu peguei o jogo Fiz review pro canal Se você clicar no izinho aqui em cima Vai ter o link pra ele E foi um jogo nota 8 pra mim Eu gostei bastante dele Além das miniaturas bonitas e da arte bacana O esquema de você usar as cartas é bem legal Só que um amigo meu Que também tem canal no Youtube Recebeu uma cópia da Mipo.br Pra poder fazer um review pro canal dele Aí levou na casa de um outro amigo nosso Pra gente poder jogar junto Como ele sabia que eu tinha feito review no canal Ele me chamou pra gente poder jogar E discutir se eu continuava achando a mesma coisa Aí nessa partida A gente jogou as missões na ordem que o livro manda E essa primeira missão Já era no mapa mais aberto Com mais liberdade de movimento das miniaturas O cenário era maneiríssimo A gente tinha que pegar um motor Colocar num barco e fugir Se eu não me engano Éramos um grupo com 4 jogadores E tava todo mundo indo bem Todo mundo conseguindo dar suporte um ao outro Até o momento Em que um jogador foi pra um lado E 3 jogadores foram pro outro Aí amigo Os bichos vieram e saíram atropelando Então eu continuo com essa sensação De que não pode separar o grupo Ele é um jogo cooperativo E você acaba não tendo como definir isso Tem todo mundo andar juntinho E a única coisa que cada um vai definir São as cartas que você vai ter que usar Pra poder ajudar a resolução dos combates Pra mim O jogo continua sendo nota 8 Mas se você gosta de cooperativo Com um pouco mais de liberdade de movimento Pode não ser a boa pra você Mas se você quer um jogo Com miniaturas bonitas Arte bacana E o lance do card game bem legal Fireteam Zero É obrigação na sua coleção Meu quarto colocado Orleans Orneães Orneães é aquele euro de alocação de trabalhadores Só que ele é bem bacana Porque você vai pegando os trabalhadores Colocando no saco Sacode o saco E sorteia pra saber Quem você vai usar naquela rodada Eu achei isso muito maneiro Porque é muito parecido com o Hiperbórea Que é um outro jogo que eu curto bastante E com essa temática medieval De você poder fazer a sua redezinha ali De influência Pegar as coisinhas e tal A única coisa que eu continuo não gostando dele É a rejogabilidade Se você jogar Orleans puro Numa hora Tu já vai saber certinho Qual é a sequência Que você tem que fazer as coisas A única coisa diferente Entre cada partida que você vai ter É a seleção dos trabalhadores dentro do saco Só que mesmo assim Eu ainda acho pouco Pra um jogo do galarito do Orleans Se você curte euro Tem que ter Orleans na coleção Meu terceiro colocado Champions of Midgard Amigo BR Ainda não lançou o jogo no Brasil Mas já anunciou que vai lançar Então meu amigo Já tô falando pra você Pra tu já ficar ligado Porque se você curte jogo euro E temática viking Champions of Midgard É obrigação da sua coleção Eu também já fiz review dele Se você clicar no i aqui em cima É só ir lá no link E ver o que eu achei geral do jogo No Champions of Midgard Você tem que gerenciar seus trabalhadores Pra conseguir recursos Armas Montar os seus guerreiros E fazer as expedições nórdicas Então você pode sair com um barquinho Pode bater no troll E vai ganhando troféu e moral Pra poder ser o vencedor da partida Na época que eu joguei ele Eu tava viciado na série Vikings Então meu amigo Eu entrei forte no mundinho Administrar sua vila Pegar os recursos Pegar umas cartas de favores com os deuses Pra você poder ganhar mais pontos O jogo é bem bacana Então se você tem dependência de idioma Não pode comprar a versão gringa Enche o saco da Mipo BR Pra chegar logo a essa edição nacional Porque é um jogo bem bacana de viking E o meu segundo colocado É o Mombasa Do top 5 O Mombasa É o único que eu ainda não fiz review aqui no canal E foi o que eu joguei mais recentemente Eu curto muito esses jogos Onde você não é uma coisa específica Onde você tem que diversificar suas ações Pra poder pontuar em tipos diferentes de grupos Porque no Mombasa Você tem várias companhias Onde você tem que fazer as ações Pra levantar o valor delas E ganhar mais pontos no final do jogo E esse é um tipo de jogo que eu gosto muito Eu achei bem bacana esse esquema de exploração De você poder usar as ações E essas ações ficarem presas E você não poder ficar usando toda hora Isso dá um nível de complexidade De estratégia pro jogo Absurdo Mombasa faz parte daquele grupo de jogos Que a gente diz que não é pra qualquer um Você tem que ser uma pessoa Que goste desse tipo de jogo Pra poder curtir o momento ali Se você não é muito chegado em fazer conta E prestar atenção no tabuleiro inteiro Nem chega perto do Mombasa Mas se você gosta de um desafio Amigo O Mombasa é obrigação da sua coleção Ele só não ficou em top 1 Porque o top 1 dessa lista É um jogo que eu consegui entrar Fortemente no mundinho Então vamos pro meu top 1 da Mipo BR É fácil de saber Terraform Mars Terraform é o jogo mais falado atualmente O esquema de você comprar cartas E terraformar Mars É bem maneiro Não é à toa que ele é um sucesso E ele ficou em primeiro da minha lista Porque eu consigo entrar fortemente no mundinho dele O esquema das cartas De você tacar um meteoro Pra mudar o clima Pra você fazer as estufas Pra poder botar plantinha Botar animal O esquema de você prestar atenção Na temperatura No nível de oxigênio Pra você poder usar as cartas É bem desafiador Terraform Mars Faz jus ao hype que ele tem no mercado Então meu amigo Se você não gosta de Terraform Mars Vai tomar Terraform Mars na cara toda hora Sem contar que o insert da Bucaneiros Dá uma moral absurda no jogo Eu fiquei um tempão pensando Se ele ficaria em segundo E o Mombasa em primeiro São dois jogos que eu curti demais Mas pra mim é fundamental O jogo conseguiu te colocar dentro do mundinho E o Terraform Mars conseguiu isso Se você ainda não jogou Terraform Mars Levanta essa bunda da cadeira E vai jogar Porque meu irmão É uma puta experiência A Mipo BR vai mandar jogos Pra ação promocional aqui no Aftermath Então compartilha esse vídeo Pra ele chegar a mil views E 150 curtidas Que a gente vai dar um jogo pra você Pra saber quais jogos vão participar Da ação promocional Curte a página do Aftermath No Facebook E segue o Aftermath No Instagram Que eu vou colocar a foto dos jogos Lá quando eles chegarem Só posso adiantar Que vai ser mais de um jogo Então rapaziada A gente vai ficando por aqui Escreve nos comentários Qual é o seu top 5 Da Mipo BR Se inscreve no canal Se você ainda não se inscreveu Curte e compartilha o vídeo Um forte abraço E valeu